Não importa se você ensina libras ou se você está aprendendo libras, a Saga do Surdo é o livro perfeito para você, seja para aprender ou para ensinar. Lembrando que agora, após muitos pedidos na maioria dos nossos professores que compram a Saga do Surdo, nós liberamos a versão digital após longos dois anos trabalhando na criptografia e todos os termos de lei e políticas para a gente conseguir liberar a versão digital e agora está disponível. Além da versão digital da Saga do Surdo, aqui você encontra o Combo Libras. O Combo Libras é onde você adquire a versão digital da Saga do Surdo, material apoio com atividades da Saga do Surdo, também ABC da Libras, um material conceitual e um curso básico de libras repleto de conteúdo e vocabulário para vocês aprenderem. Lembrando que, adquirindo o Combo Libras, no ano que vem você vai participar das nossas aulas gratuitas. Nós estamos preparando uma semana de aulas em Libras do nosso curso diretamente para quem comprou o Combo Libras. Se você estava na dúvida e adquire o nosso Combo Libras, corre lá, adquire agora mesmo e aproveita o PDF em Libras da Saga do Surdo, também atividades ABC da Libras e o curso básico de Libras que você terá aulas ao vivo no ano que vem. Você será notificado, faremos um grupo e faremos uma semana de live com vocês. A Saga do Surdo, único em seu formato inédito no Brasil e no mundo, tem percorrido nosso país com mais de 500 exemplares vendidos. A obra conta a história do povo surdo na história da humanidade em Libras. Então, os avatares, conforme vocês podem ver, sinalizantes. Então, eles contam a história em Libras. Temos também o texto Apoio em Língua Portuguesa e a Escrita de Sinais. A obra possui também ilustrações em todas as páginas. Então, qualquer pessoa, seja ela alfabetizada em Libras, Língua Portuguesa ou em nenhuma das línguas, consegue fazer a leitura da Saga do Surdo. São 45 páginas, todas ilustradas, com avatares em Libras, Apoio em Escrita de Sinais e Texto em Língua Portuguesa. A Saga do Surdo é uma obra literária, mas se tornou também um material didático nas mãos dos professores ou de qualquer pessoa que se propõe a ensinar Libras ou Língua Portuguesa para surdos. Então, essa obra se tornou também um material de apoio, um livro didático. E após mais de 500 exemplares vendidos, a pedidos de muitos professores do nosso Brasil, nós liberamos também a versão no PDF. A versão digital é perfeita para quem deseja compartilhar em um único PDF com mais pessoas a história da Saga do Surdo. Então, você pode passar na TV, através de slides e assim compartilhar com uma sala toda. Lembrando que a Saga do Surdo versão impressa está esgotada. Em 2024, no mês de fevereiro, nós abriremos a pré-venda da nova edição da Saga do Surdo. Então, você poderá adquirir a versão impressa. Enquanto isso, você pode adquirir ele na versão digital, assim como o Combo Libras, que vem o material apoio, custo de Libras, ABC em Libras e muito mais, que você pode conferir no nosso site, certo? E não fique triste se você não conseguiu, em 2023, adquirir a sua obra bilingue na versão impressa. Me envie um WhatsApp e já entra na lista de espera. Se você é nosso cliente e já adquiriu qualquer um dos nossos produtos, você já está na nossa lista e você receberá essa novidade em primeira mão. Todavia, se você não adquiriu ou não vai adquirir nenhum dos nossos produtos digitais, você pode me enviar uma mensagem no WhatsApp, onde eu farei uma lista de lançamento para já reservar um dos nossos exemplares. Lembrando que a nova edição será limitada.